Parece que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está aí sendo aventado como potencial candidato à presidência em 2022, eu já comentei a respeito disso aqui outro dia, afinal ele nunca fez uma oposição incisiva a lulismo e bolsonarismo, pelo contrário, foi eleito presidente do Senado com apoio dos lulistas e dos bolsonaristas, mas ele estaria agora atuando para tentar fazer com que o nome do Heinz seja retirado desse relatório, por ser ali um colega, com todo o corporativismo dos senadores, mas o que acontece é que o Heinz fica aí mentindo todas as sessões da CPI a respeito dos medicamentos, que já foram esquecidos lá no restante do mundo. O mundo civilizado não está nem mais aí para cloroquina, para esse tipo de debate. Só que aqui no Brasil as pessoas vivem dentro de uma bolha, e são várias bolhas criadas, não são todas as pessoas, é claro, mas várias pessoas vivem dentro de uma bolha, de uma maneira bastante provinciana, e elas ainda ficam acreditando em propaganda disseminada para legitimar certas atitudes que são inaceitáveis por parte de gestores públicos, mas que são líderes desses movimentos políticos, que têm a sua claque, que têm os seus propagandistas e que contam com toda uma máquina pública para auxiliar na compra de apoio midiático, tanto quanto parlamentar. Então, tem gente que cai em toda essa balela, foi alvo de risada no parlamento francês, estamos falando da França. Os caras estavam rindo lá de que no Brasil ainda se acreditava, foi a política pública, a recomendação da cloroquina. E o Reins vai ir nos pontos defendidos pelo Bolsonaro, o que leva a essa discussão, mas eu nem vou perder meu tempo com isso, porque provavelmente vai haver aí um acordo e tal, se não houver a gente volta ao assunto. Mas o que talvez, e esse caso ajuda a ilustrar, seja necessário, depois de toda essa experiência, tanto da pandemia com a conduta desastrosa do governo federal quanto da CPI, seria um ajuste na própria legislação penal, para já prever de uma maneira mais específica os potenciais crimes cometidos durante uma crise sanitária. E, obviamente, usando toda a experiência também para já deixar certas coisas estabelecidas para além de uma crise sanitária. Só que é muito duro eu ter que falar isso, num país em que toda tramitação que diz respeito a endurecer, às vezes originalmente é esse o ponto, mas a mexer de um modo geral, que muitas vezes originalmente o ponto é enfraquecer, a legislação penal, isso geralmente acaba resultando no enfraquecimento. A gente fica até com receio, vai haver um projeto legislativo lá para endurecer a lei. O que começa de uma maneira que prega o endurecimento, acaba saindo como mais um mecanismo para a impunidade. E está na pauta do dia, curiosamente, a lei da impunidade, como foi aprovada a alteração na lei de improbidade administrativa. Mas o ideal seria isso, que já houvesse ajustes para que esses crimes fossem especificados de uma maneira melhor. Mas é claro que dá para enquadrar nos crimes previstos dentro do arcabouço legal existentes. E foi isso que a CPI da pandemia fez, com várias discussões entre os senadores. O senador Alessandro Vieira, aliás, prezando para que o relatório do Renan Calheiros, que tentou rebolar muito e vazar para a imprensa, posados que estavam indiciando todo mundo, fosse mais objetivo, fosse mais pragmático, focasse mais nas figuras dos gestores públicos, que adotaram políticas públicas baseadas na desinformação, na estupidez, e não focado em todos aqueles que, nas palavras do senador Alessandro Vieira, seriam idiotas, babacas, que estavam espalhando aí as suas idiotices, as suas babaquices, não necessariamente constituindo crimes. Mas como há no relatório essa tipificação sobre outras pessoas, como o próprio Jair Bolsonaro, ele cobrou ali, fazendo uma analogia, uma certa coerência com o caso do Heinz. Só que é isso, o Heinz estava sendo visto como um café com leite já, aquele tiozão de WhatsApp que fica repetindo aquelas barbaridades que chegam aí por essa turma da propaganda, com aquelas associações rudimentares de ideias e imagens num meme que compacta tudo e omite uma série de informações. Então, ninguém mais estava levando muito a sério, só que ele encheu o saco, pediu indiciamento, Renan aceitou, e agora eles estão lá discutindo para ver se tira esse nome. Agora, a CPI da pandemia, apesar de toda a pressão contrária, ela tem uma importância histórica de estabelecer a cronologia dos fatos e de mostrar para a população brasileira aquilo que aconteceu. Claro que houve erros, e sempre há erros durante investigações de esquemas complexos ou episódios que já são complexos por natureza. Erros no sentido de, ah, era melhor não ter trazido esse depoente, esse aqui, só colocá-lo aí, só deu palanque para que ele propagasse mais ideias negacionistas, etc. Mas, no fundo, pesando os prós e os contras, houve um resultado bastante esclarecedor sobre aquilo que aconteceu. E aí você tem várias etapas que já foram analisadas aqui no programa sobre o negacionismo, negacionismo da gravidade da pandemia. Só pegar as declarações iniciais do presidente Jair Bolsonaro. Ah, é, muito mais fantasia da mídia e tal. E em razão disso, em razão também do seu interesse eleitoral de manter os indicadores econômicos positivos, ele estava muito mais preocupado com isso do que com a vida humana da população. Então, para ele, a maneira de manter tudo girando, para ele ser reeleito em 2022, era manter uma normalidade como se não houvesse um vírus potencialmente letal circulando, sendo disseminado. E aí, a estratégia que lhe pareceu mais conveniente para isso foi a da infecção em massa. Vamos transmitir o vírus de todo mundo mesmo. Quem pegar, pegou, vai ficar imunizado e tal. E quem morrer, morreu. É a estratégia da imunidade de rebanho. E se morreu, ah, e daí? Não sou coveiro, o que eu tenho a ver com isso? O que eu posso fazer? E tal. E se as pessoas querem ter cuidado, se as pessoas querem se isolar, principalmente num momento em que ainda não havia tanta informação, querem manter distanciamento, trabalho remoto, etc. Ah, então é frouxo, então é covarde. Tudo isso foi dito pelo presidente da república e está lá documentado no relatório da CPI. E nós vimos, os brasileiros viram nas sessões todos aqueles vídeos. E aí você tem a demora para a aquisição de vacinas, que talvez tenha sido um dos episódios mais graves. É você não comprar vacina em razão do seu interesse eleitoral, em razão do seu negacionismo. E aí depois, que muitos milhares de brasileiros morreram e que poderiam estar vacinados, a gente descobriu o negocionismo, que foi ali aquela aprovação, verba e tal, para adquirir os atravessadores atuando e os políticos da base governista, aquela turma do centrão, próxima daquele pessoal. Ricardo Barros, um dos alvos dessa investigação. Tem o Dias ali no Ministério da Saúde e aquele happy hour no shopping. Enquanto estavam morrendo milhares de brasileiros por dia, o sujeito estava lá no happy hour com um atravessador, que depois contou que ele teria pedido propina e tal. E tudo que envolveu o escândalo da Covaxin também. Que seria a vacina indiana comprada por um bilhão e seiscentos milhões de reais, que já estavam empenhados. Eles seriam simplesmente liberados. Todo o trâmite já tinha sido feito. Se não fosse a CPI, teríamos um bilhão e seiscentos milhões de reais saindo num esquema que, como a CPI mostrou, poderia molhar a mão e chegar no bolso de um monte de gente ali, com interesses escusos. E aí você tem até a possível relação entre o atraso na aquisição de vacinas de multinacionais que oferecem as melhores vacinas com mais eficácia e a tentativa de aquisição de vacinas de outros laboratórios representadas no Brasil por empresas com histórico de investigação ligadas à própria base governista. Então, atrasou para poder comprar ali e levar um por fora? São essas as questões que se colocam e que merecem um aprofundamento de investigação. E o governo federal, apesar de todo o chiado que faz, cancelou o contrato da Covaxin. Então, nós evitamos um dano ao erário de um bilhão e seiscentos milhões de reais. Nós evitamos um pagamento antecipado de quarenta e cinco milhões de dólares, de mais de duzentos milhões de reais que iriam para o paraíso fiscal. E de lá, sabe-se lá, para que bolso que sairia? Por causa da CPI da pandemia. Nós temos a imunização em massa avançando por causa da pressão da CPI da pandemia, apesar de toda a desinformação do governo. Então, tudo isso foi crucial. E, obviamente, várias posturas que a gente viu em todos esses escândalos, elas são passíveis de responsabilização e punição. Vamos em frente.